A reunião foi proposta pelo governador eleito, Ronaldo Caiado, e durou mais de duas horas. Segundo ele, foi uma visita de cortesia que deve marcar o início de uma parceria positiva entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a partir de janeiro. Neste momento, dizer a ele que ele terá total parceria por parte do Governo do Estado de Goiás. Segundo o prefeito, o investimento no transporte público vai ser uma das metas. Mas nenhum tipo de detalhe foi discutido na reunião. Temos que esperar que o governador se imposse, assuma o poder, designe pessoas por parte do Estado e eu designarei técnicos aqui por parte da Prefeitura. E essa comissão, numa semana, vai definir o que deve ser feito. Questionado sobre as investigações de obras paradas da Prefeitura por uma comissão da Câmara de Goiânia, Iris Rezende admitiu falta de dinheiro. Segundo os vereadores, seriam 116 obras paradas e um prejuízo em torno de 9 milhões de reais. Eu assumi a Prefeitura com déficit de 31 milhões mensais, por meio, basta dizer isso, com um milhão de dívida. Eu não paguei as dívidas ainda, agora estou restabelecendo. Eu devo salientar aqui, através dos nossos mutirões. Já reformamos praticamente todas as escolas municipais. Já reformamos todos os postos de saúde. O prefeito também não definiu ainda a data de reabertura do mutirama.